Foram dois meses e meio de ensaio, e segundo os estudos de seu paixão cortes e saudoso barbosa alérgica, apresentarão para os senhores e senhoras as seguintes danças. A dança de ponta e taba, choques, assada, alegre e chorosa, valsa da mão trocada e pra encerrada, a vanilha. Ganqueiros sem mais delongas, vão bater palmas para as trevas e as trevas prendem as palmas para os teões. Capricho pra mim na ponta e taba, ganqueiro velho. Capricho pra mim na ponta e taba, ganqueiro velho. Capricho pra mim na ponta e taba, ganqueiro velho. Capricho pra mim na ponta e taba, ganqueiro velho. Capricho pra mim na ponta e taba, ganqueiro velho. Capricho pra mim na ponta e taba, ganqueiro velho. Capricho pra mim na ponta e taba, ganqueiro velho. Capricho pra mim na ponta e taba, ganqueiro velho. Um, dois, três, três, um, dois, dois, quatro, três, dois, dois, três, dois, 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 três, vinheta Uma das danças especificadas por Silvio Paixinho Cortes, e essa dança, inclusive, existe uma competição de quem executa ela por melhor. Junto com a dança folclórica, vamos para a dança talão, dançar no chatezinho, cariteiro, caprista número 2 para o Marvaldo. 2 em 2 de bate o pé, só para ver como é que fica. 1 em 2, 1 em 2, 1 em 2, vamos para lá na pista, escolhe o lugar para dançar. Chate no chate. Vocês querem ver a coisa mais bonita que tem no Rio Grande do Sul? Querem convidar o clube do ladrinho a dançar para que a dançada não chate. Vamos ver? 1 em 2, 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 1 em 2 Legenda Adriana Zanotto Como não se contere a tupi, a pedida nos anos de novo É pra saudar nossos amigos 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 A igreja da voz É pra saudar nossos amigos É pra saudar nossos amigos É pra saudar meus amigos É pra saudar uncommon Olá, eu nunca ia morrer Amém, é pra saudar meus amigos E saindo da minha namoradinha Melhor estar é jantar com a chora Tenho saudade das lábias ensinadas E quando eu prendi o corte da minha namorada E o uso de cruzado da casa de Deus A terra do mundo é a casa de Deus E posso amarrar a nua E o amor é do que a salva do mundo E o maior do mundo é a casa de Deus E o maior do mundo é a casa de Deus E o maior do mundo é a casa de Deus A terra do mundo é a casa de Deus E o maior do mundo é a casa de Deus Todas elas fazem parte do nosso gauchismo Segundo a ONU Uma das organizações e culturas mais completas do mundo Rio Grande do Sul Os gauchos Tem o vocabulário próprio A culinária própria A vestimenta própria E a dança própria A animador A animação Fora sobre cor semaines Do os gauchos O que me ensina O que me ensina O que me ensina O que me ensina Que rasgou Vamos тепro É a força A coaster Essa saison É uma força Que rasgou Em uma força Dunpa Em uma força Que rasgou éner heró Meu irmão, o que ele perdeu, ele passa agora! Ai, não dá pra lá! Ah, ele matou! Ó, vai passar, vai passar com o burro aí! Meu irmão, foi! Ai, que gostei, não dá nada, tia! Coça na pele um descanso, pra caras que não dançam! Coça, 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 tem gente que se aproveitar! Coça, 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 tem gente que se aproveitar! Oi, meu irmão! Ai, tá! Uma salva de palmas, Rocha!